Com 62% dos votos, Cacerato, o monstrinho da FURIA e o Caça-Rato, um dos melhores jogadores de 2019 Um dos 5 melhores de 2020 com toda e absoluta certeza Pode confiar no Gilzera que você vai ver muita play, muito highlight do Cacerato esse ano Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional do CSGO E estamos aqui para mostrar para vocês o jogador destaque do ano de 2019 Mas a gente vai trazer uma demo muito recente do menino Cacerato Para quem não entendeu, o Battle Awards, eu fui apresentador do Battle Awards E eu tive o prazer de anunciar as escolhas do público de 2019 O Cacerato foi escolhido como jogador destaque, é o jogador abaixo dos 21 anos ali que mais se destacou Naturalmente tinha os IU também, mas a escolha do público e o público é brasileiro E nós que mandaram o bagulho, cuzão, o bagulho é isso mesmo Rapidinho, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações A gente vai dar uma olhadinha no lado do CT dele aqui e ver como ele impacta o jogo da equipe da FURIA Beleza? Aí rapaziada, a gente teve que dar um cortezinho Simplesmente porque o bagulho bugou aqui Se tiver que voltar o roundzão Então é isso Bom, KSC Walkzinho primeiro ponto Para ouvir o que estava acontecendo do outro lado do mapa Então tipo se alguém está entrando sapão e tal E naturalmente dominando os espaços na calma Aqui não tem muita crise Vai sucesso total Vai dar um pezinho para o Yuri aparentemente Isso aí, ele deu um pezinho para o Yuri E atua como jogador de suporte E eles agachados aqui, eles conseguem ver o pezinho Do TR, antes do TR ver eles Então ele tem uma informação muito sólida O Yuri meio que marca a rotação E o Cacerato aqui já está ligeiro Com os pixels que eles estão atuando Eles estão bem conscientes de que pode rolar uma ação por aqui Mas né, os caras ali estão fazendo meio que um fake Matou os dois, nada aconteceu Volta, 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 volta Perfeito A adaptação dele aqui é simples O Yuri ganhou a região ali da areia Ele pega só de trás E tem na punha rapaziada Não vale a pena para ele ir trocando muito tiro Sem limites, no caso tipo sem trocar pixels Só trocando tiro mesmo Simplesmente porque o Yuri está avançado Então vale meio que ele beitou o Yuri E deu muito certo O Yuri conseguiu as eliminações E foi perfeito Então o primeiro ponto que a gente viu aqui É bastante inteligência no lance de posicionamento Ó, chegou de novo o lance Dessa vez um caminho um pouquinho mais longo Pelo mesmo motivo Escutar Eles estão numa situação em que eles estão bem armados Não faz sentido para eles Abrirem Ele dá o contato de qualquer forma Mas ele não faz muito sentido abrir diretão Se for um rush, por exemplo É muito difícil da M4 conseguir matar todo mundo Isso fica mais um trabalho para subs e tal Então aqui Os caras quebraram a porta O Art quebrou a porta Isso aqui é um padrão de CT muito forte Quebrar a porta se dificulta muito O jogo dos Dos TRs Vamos lá Eles estão dando clear no meio Olha só um pouquinho Rolou a ação lá na B Ele vai abrir para trocar tiro junto com o Art E ele é o jogador do cimento Independente do que aconteça Ele pode dar um varado Ele pode fazer alguma coisa do tipo E ficar ligeiro Estão esperando um cara que seja meio que lurking Por isso que ele meio que está se isolando Da situação E da equipe também, né Ele está tipo cortando um ponto de espaço Para a sua equipe Perfeição Perfeição total Aqui nos bons posicionamentos Do KSC Molo Lá atrás, sucesso Essa é uma H A porta que eu falei A noção deles É muito chato Isso que eu falei da M4 Isso que ele estava em um posicionamento muito bom É que ele matou dois caras ainda E depois ele caiu em muito miado Então independente de ser um Echo ou não É muito difícil para coach Ele ainda deu bom Porque ele estava em cima e alinhado Então, HZ para quebrar a porta Isso vira meio que um padrão Depois eu vou até trazer um vídeo falando sobre isso Exatamente sobre essa noção de quebrar a porta Quais são as consequências que elas trazem Bom uso de bombas Ele redominou o pixel do Vini Simplesmente porque dificilmente o TR não acreditaria Que ele estivesse em outro rolê O posicionamento de smoke para fazer smoke sapão Perfeito E ele redominou ali Porque o TR como ele tinha matado o Vini Meio que dificulta De ter outro cara passando smoke Então no momento que ele mata outro cara Ele já avança Meio que para surpreender o TR E acaba surpreendendo o Gage O Gage não espera um jogador tão agressivo assim Então aqui o Scott está salando com o cara lá no meio Ele vai só para o contato Colocou a mira Avançou GG Easy Agora vem de Krieg Agora ninguém seguiu o minuto no Cacerato Vamos lá Molo de novo O lance da HE Beleza É isso Vamos lá A flechinha lá embaixo para o Vini No momento que o Vini pedir Ele segura e dá ali Se o Vini pedir a flechinha Ele solta Então é isso A planinha é grudar aqui nessa madeirinha E mirar lá no topo do telhado Está meio que beitando no caso ali para o Art Tipo como se fosse um varado Aí o ex falou Hum, não tem ninguém aqui Noção avançada O Art estava no posicionamento em cima da Smoke A inteligência Que o Nubi mandou bem nesse aqui Regaçou os meninos Vou voltar A padrãozinha dele é sempre essa Molo e HE Nesse caso aqui ele fez só HE Porque o parceiro primeiro faz a Molo Pelo respawn Só uma noção geral do Bombsite da B O primeiro no caso que trabalha por essa região Normalmente é o Coringa ou ele Está tentando fazer o varado lá atrás da liga Não arrumou nada Dessa vez não tem ninguém por ali para ajudar Como? Já tem um controle total É só ele redominar Flechinha para a rua Para ajudar Aqui tem uma parada que é um setup A gente chamava de setup de fúria no W7M Dois caras fundo E abrindo mão da rua Então ele domina esse primeiro espaço aqui Então no caso o Art vem para o contato Eles fazem molo aqui e tal Você vê que o KSC dá uns varadinhos Em nenhum momento ele sai dessa região Porque no momento que começa a rolar bagaça Ele faz o que? Ele rotaciona Faz uma flash para a rua E nessa flash para a rua Ele já roda para trás do Bombsite Vai começar a pular atrás do Bombsite Eu só coloco a mira e por aí vai Ele já vem se preocupando Porque já passou um pouquinho de tempo Os caras não tem informação no meio Pode ser que alguém tenha acelerado Então aqui ele vai ficar só no strefizinho Pegando o info De uma maneira muito simples Smocou lá na frente No primeiro contato do fundo E vai ajudar o Henrique Não pode deixar o parceiro dele sozinho Então ele vai pelo caminho mais curto possível Pronto para punir Puniu primeiro Ele sabe que vem mais um segundo cara Posicionamento de mira perfeito E aqui ele ganha toda a informação Ele segurou o backup Então pelo fato de ele esmocar a rua Ele meio que se dá uma garantia Para poder rotacionar para o fundo ajudando Como o Yuri morreu Ele tem que ajudar o fundo Ele não pode deixar o Henrique sozinho lá Porque senão eles perdem a força do setup A escolha deles é bater fundo E o plano de jogo é ir fundo o tempo inteiro Consciência do espaço Sem mudança de PIX Vem a flechizinha para o Vini de novo Pode rolar a qualquer momento Nada acontece Vai deixando lá o Varadinho Lá na ligação de novo Como ele quebra a porta Esse Varadinho se torna muito forte É importante saber disso também O Art chegou Ele tem que trocar rápido a kill Perfeito Ele está esperando um cara na ligação Como ele sabe que os caras estão de eco Ele não fica tão bitolado assim Ele deixou a smokezinha lá Como se ele estivesse recuadão Essa força que ele coloca na smoke É para mostrar que ele está bem de trás Ele está consciente Tentou adiantar a linha O cara estaria mais ou menos aqui Pela linha dele Não foi bem Segurando uma flecha até o último minuto O posicionamento está bem ok De acordo com o posicionamento do Vini O Vini está de frente no sapão Então ele meio que está se garantindo O Vini é que ele está exposto para o cimento Mas isso aí é risco Aposta O carcerado então vai se adiantar E meio que proteger o Vini dessa situação Como nada aconteceu Ele só tem uma flecha Ele não vai usar essa flecha de jeito Displicente Ele bangou uma para o bombsite da alta Então ele vai chegar em uma situação bem confortável Olha lá Ainda ajudou o Henrique A flechinha dele foi boa Então jamais desperdiçar uma flecha Ele jogou a flecha para o alto ali Para os nossos parceiros da Molo A gaezinha Segurando a flechinha para o Vini Em nenhum momento sai É só se o Vini pedir mesmo O Vini vai escutar Se o Vini escutar alguma coisa Sai a flecha Vai com ela puxada até o fim Para ver se de repente Eu acho que o Art ia querer Uma flechinha para sair o esgoto Acabou tomando Para o Varadinha Vamos lá rolar a flechinha Isso aqui também vai se tornar um meta Logo mais Se não a gente quebrar a portinha dali Bom O pau quebrou Como a gente tem uma informação do meio Muito clara do Henrique E o parceiro dele morreu Ele tem que ser o jogador responsável pela B Aqui os caras só podem entrar com 30 segundos Se forem respeitar a smoke Ou entrar sapão Então ele vai usar a smoke do cimento Para garantir uma posição de ação mais forte Ou seja Ele vai tentar se posicionar De acordo Como o Henrique pegou uma kill na A Os caras da B vão meio que entrar Esperando que esse cara já esteja Em ponto de rotação e tal Você percebe o Cacerato Ele está 100% consciente De que os caras podem entrar aqui no sapão mesmo E é isso que eles estão lidando Primeiro contato Saber onde está o segundo Aqui ele ajudou o Henrique Por mais que o Henrique não ganhe esse round Seja bem difícil Ele ajudou bastante os caras O Henrique se der uma volta ao mundo Valia mais a pena guardar Round do North Não é round do North Pelo amor de Deus Ah não Foi 14 e 1 Coloquei o 3 ponto Mas foi 14 e 1 Só que é importante Ele coloca o pezinho Na parte de baixo Para que o parceiro Possa subir Sem a necessidade De De pular Então ele só dá um pulo E já está pronto Então ele vai subir Pune o AC O Cacerato acaba tomando um varadinho Mas o O Art Não precisa necessariamente Pular mais que uma vez Então ele só meio que sobe no Cacerato E já está na altura Perfeita para pegar os caras Então quando ele fica agachado Fica muito mais fácil de De utilizar o pezinho Vamos ver aqui O Cacerato avançou o cimento Só para tirar a informação O time dele perdeu o Art Logo no começo Vamos ver onde ele vai usar Essa flash Em nenhum momento Até aqui O pessoal comunicou Que tinha uma linha Uma linha de varado Muito boa Ele e o Yuri Adiantaram ali Para saber Os caras viram já ele Já sabem onde ele está É mais fácil Puniu mais um Aqui é só ganhar tempo Perfeito Duas balas foram suficientes Para ele humilhar o MSL Mas ali o Vini Já tinha tirado a cara Então facilita muito A ação Ele foi muito consciente Com o tempo também Bem legal Muito bem colocado Esse é o pixelzinho Da HR para a porta Tem que juntar com o parceiro A flechinha do Vini é perfeita O terceiro cara não fica cego Porque a flecha é para os primeiros E foi muito bem utilizada Diga-se de passagem Aqui o que a gente está vendo É uma simplicidade muito grande De jogadas do KSC Ele não fica quebrando O tempo inteiro Tipo a porta à toa Eles dominam o esgoto E deixam o cara desconfortável mesmo Então o cara não sabe Se vai ter pezinho Se não vai e tal Uma série de jogadas importantes A smokezinha no sapão de novo Dessa vez ele não trouxe a HE Ele desperdiçou não Ele dispensou a HE dele Logo no começo Então tipo ele meio que Abriu mão sabendo disso Ele vai meio que para flechar Deixar os caras em desespero Ele vai ganhar a linha de ação Já redominou o espaço Aproveitou o barulho da flecha E o tempo que os caras estão cegos Para poder fazer um pouquinho de barulho E se adiantar Rolou a moça Eles iam redominar No caso o espaço Como o cara apagou Não faz sentido nenhum Eles irem para cima Então vale mais a pena Um pezinho Alguma coisa assim Olha lá de novo O pezinho Vou deixar aqui Para vocês verem O ART não precisa de muita coisa O ART vai subir Um pezinho só E está feito O boost Vai rolar a flechinha Para o Vini combater Porque rolou uma ação Na de final de round E os caras mandaram Onde Ai 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 Brecha do ar Acontece E esse foi o primeiro pontinho Do north Depois de 10 rounds Tomando a piaba Na gaezinha Para quebrar a porta Quem faz a mola É o outro GG Iam avançar Desistiram por causa da mola Rolou a smokezinha O ART vai passar pelo canto dela Para ter visão E o carcerato Deve só pegar a informação Para peitar o ART Perfeito Está consciente Está consciente O ART tem toda a informação Rola a flecha Para o ART avançar Então é toda a linha Que precisava Vai molar para tirar o cara? Não Vai guardar a mão dele Não faz sentido Ele não ia avançar Ele deu muito dano Para os dois caras Chegou respondendo Flash rápida Para o parceiro No primeiro contato Do Vini Ele esquece a arma na mão E já põe a flecha Para ajudar O Vini morrer lá na frente É muito pior Do que o KSC morrer atrás Nesse primeiro momento Olha lá Deve rolar uma outra flash Na realidade O Vini abriu Estou necessitando Ajudar um ao outro Perfeita Ação perfeita O carcerato Ele joga limpo Limpo A ideia geral É limpeza Isso que é o que resume O jogo dele de CT É 100% limpo Ele está 15 barra 3 O cara não está Não está morrendo Não está correndo risco E está amassando 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 Como diria meu querido Realzinho Posicionamento Multi-kill fácil Se tiver outro cara Mais fácil ainda Ele estava ligeiro O Gade mandou bem Com a Eagle Mas Esse round aqui Já tinha ido para a conta Você adiantou bem a linha E mais uma parada importante Como ele quebra a liga Ele tem esse espaço De De picks Então fica um pouquinho mais fácil Para ele fazer isso Como ele não tinha feito Nenhum round ainda E como os caras entenderam Que eles não estavam usando Muito a liga Foi bem legal o timing Obviamente que ele não sabia Exatamente Vou abrir nesse round 13 Porque os caras Não fizeram nada Na realidade foi um pouco de timing Mas foi uma noção dos dois lados Os caras aproveitaram Os caras não responderam nada Além de quebrar A janela Então tipo Os caras foram no walkzinho E ele Tipo Pro outro lado ele falou A gente não usou nenhuma vez Esse pick E ele foi lá e usou Então foi um bom Um bom timing no geral Uma flashzinha no run boost Da hora Da hora Piquezão Animal Animal Essa play aí Nós anotamos para o ProTrix Acho que isso aqui é muito high level Para a galera fazer Ele estava esperando lá Os carinha lá No pé quadro Ligeiro Ele estava com o centro de ação Ele foi estreifar exatamente isso Merto total do menino KS Garezinho de novo Mesmo rolê Vai fazer a flashzinha Como rolou a molo Ele já adiantou a flash por isso E já deixou a smokezinha curta Também para ganhar espaço Se vai para o bomba é deles Foi se proteger um pouquinho Eles estão conscientes dos espaços O cara está tentando Só fazer um pick No bomb Ele só está tentando ficar vivo E picar ao mesmo tempo Para não deixar o time dele perdido Muito bem jogado Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês Do KS Cara Um game muito Muito simples Isso aqui Mais do que em 2019 Mostra porque Que ele é um dos jogadores de destaque Independente de ter sido melhor Do jogador de destaque Mesmo acima dos AIU ou não Está nítido É um cara que joga muito simples E toda aquela parada Que eu sempre falo Na série da Mente do Pro Sobre o cara Como eu posso dizer Tipo assim Sobre o cara Mata muito sem correr risco É jogar simples Demais 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 Ele amassa O time adversário Fazendo praticamente 15 rounds A mesma coisa Ele variou Duas vezes ali Em alguma coisinha Porque o plano de jogo deles Está muito claro Eles vão bater esgoto Vão dominar o esgoto Até pegar uma kill e tal E é isso Eles destroem A equipe do North De forma muito Sólida Simplesmente Porque o Cacerato Quebra a porta da liga Eles dominam o esgoto Eles têm formação o tempo inteiro Dificilmente você vê Um terceiro O Coringa por exemplo Jogando no bombsite da B O Archie está sempre fazendo Flutuando Mas ele joga mais Para o bombsite da A Então isso ajuda Com que a equipe A garantia que eles dão Para a equipe No bombsite da A Faz com que todo o sistema De jogo deles O plano de jogo deles Vão dominar parcialmente o esgoto Buscar uma first kill Senão a gente já roda A Seja executado de forma muito simples É muito difícil um time TR Jogar rápido na over Você percebe pela velocidade De resposta das bombas Que eles estão preparados Para tudo Então o Cacerato está sempre pronto Para qualquer ação E ele pune muito bem As jogadas Então tipo assim Não é um episódio especial Da saída da mente do Pro É um episódio Da Betway Aqui Nossa grande parceira Betway Que me deu o privilégio E fez o Betway Awards E me deu o privilégio De apresentar Então aqui a gente tem O jogador destaque De 2019 Cacerato O caça-rato E é isso aí rapaziada Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações E naturalmente Deixar um comentário aí Se você quiser ver Alguma coisa nova aqui no canal Eu estou anotando tudo Que vocês estão pedindo Para quem já viu O último vídeo do ProTrix Que caiu nessa última segunda-feira Tem um comentáriozinho Da galera lá Que eu sempre estou lendo É prova de que eu estou lendo Mesmo eu anoto Rapaziada Então eu estou sempre ligeiro Com tudo que vocês fazem Porque vocês querem ver conteúdo bom E mais Do que vocês Para dizer o que é bom ou não É impossível Fechou? Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço E até mais